Jogar na lane do ouro tem tudo para ser fácil, porque para jogar nela você só precisa entender por que você está ali. Se pensarmos um pouco, a lane do ouro costuma sempre ser jogada, na maioria, por heróis atiradores e magos. E o que esses heróis tem em comum? Costumam sempre ter um final de jogo muito mais forte e um começo de jogo um pouco mais lento. E é por isso que você está ali, para farmar o máximo de ouro no começo de jogo, para ter um final de partida mais rápido para ajudar seu time sem precisar esperar até o final. E assim você já sabe por que essas classes são mais usadas na lane do ouro. Mas para jogar não basta escolher um personagem forte. Você precisa entender um pouco de como você pode se comportar melhor na lane do ouro para melhorar sua jogabilidade. Mas para você que quer ter um conhecimento mais amplo e completo, onde você encontra mais informações para ser um bom jogador no Mobile Legends, você precisa conhecer o guia definitivo do Mobile Legends. Um e-book que contém muitas informações que fazem com sua jogabilidade melhorar em 100% em pouco tempo. Conheça o guia que está aqui no primeiro link na descrição. Dica número 1. Começo de partida. Limpar de waves. Essa dica é muito importante. É importante você saber quando ter vantagem contra seu inimigo no momento de rotas. O início do jogo é muito importante para os jogadores da lane do ouro, porque é nesse momento onde ele precisa ter o máximo de farming possível. Para abrir vantagem contra seus heróis inimigos no momento de rotas, você precisa ter um tipo de pressão imposta contra ele, que faça ele sempre ficar um pouco mais recuado. Mas não esqueça, se ele repetidamente avançar do nada, é porque ele tem aliados próximos ou chegando. Então é importante que você preste atenção nisso, para que você não sofra um gank e acabe morrendo perdendo a maior parte da partida, que é o início do game. Você mantendo ele recuado vai lhe dar a oportunidade de fazer ele perder um pouco do seu farm por causa do atraso no tempo em que ele farma e até mesmo perdendo algum minion. Além disso, você pode dar o last hit. De uma forma mais simples, last hit causar o último dano. Segundo o relato de alguns jogadores, da last hit nos minions, concede mais ouro. Lembre disso, se você finalizar o minion, em vez de um minion finalizar o outro, faz com que você tenha mais XP e ouro mais rapidamente. Então é importante que você fique ligado e sempre dê last hit quando possível. Segunda dica, rotação para mais lanes e participar de TFs. Também é muito importante. Após você ter criado uma vantagem e também já ter pego o level 4 a 6, que é o início, você já pode rotacionar. Que é o momento em que você vai participar mais do combate. Muitos players acham que ficar na lane do ouro é só farmar e esperar gank. Isso é totalmente errado. Mas não é isso. Na verdade, você tem um papel muito importante no início de jogo. Se posicione próximo ao seu time nos objetivos, mas seu limite é até o mid. Porque mais que isso fará você perder farming da sua wave por atraso. Meio que você vai perder uma parte dessa wave e vai fazer com que você perca um farm muito importante no começo do jogo. Participar de mais TFs que lhe dará muito mais farm. Porque em alguns momentos terá algumas kills nas TF ou assistência que lhe dará mais farm. Por isso é importante você participar do combate desde o começo do jogo para que você cresça de forma mais rápida. Se você participar de TF como tem sempre kill e assistências, vai fazer com que atribua um pouco de ouro a você. Mesmo que você não cause a maior parte do dano, mesmo que você não finalize aquele personagem. Só se você está participando, você já vai estar ganhando ouro quando um personagem for finalizado. Pois você vai ganhar assistência. Isso também concede ouro. E a participação também da TF sempre concede uma quantidade de ouro bacana. Então faz com que você tenha um começo a médio de jogo um pouco melhor. Terceira e última dica que já vai fazer com que você tenha uma noção um pouco melhor do jogo. Porque você já passou a fase inicial e a fase de rota. Além de tudo que você já aprendeu sobre a leino do ouro. Vem aí a mais importante. Finalizar objetivos. Que no caso são as torres e o Nexus. Onde vai fazer com que você finalizar a parte de forma mais rápida. Você vai finalizar a partida mais rápido. Foco nos objetivos das torres. Porque é ela quem vai realmente garantir sua vitória. Não kill e não assistência. Derrubar torres e derrubar o Nexus. É o que realmente garante a partida. E você como está na leino do ouro. Basicamente é uma das coisas prioritárias do laner do ouro. É finalizar objetivos como o torre e o Nexus. Para derrubar torres não tem uma sequência correta. A oportunidade que você julgar sábia. Derruba aquela torre. Vale a pena. É menos uma torre para se preocupar em derrubar. E quanto mais torres você e seu time vão derrubando. Mais espaço no mapa é conquistado. Aumentando a capacidade de visão do seu time. Também evitando que você por ser um atirador ou um mago. Sofra uma emboscada. Mas lembre sempre. O foco na lane do ouro. Está sempre no início da partida. Até a metade dela mais ou menos. O momento de rotas é a fase mais importante de jogar na lane do ouro. Porque é no momento onde você constrói o seu farm. E também melhora o seu desempenho nas partidas até o final dela. Então lembre dessas três dicas que é importante para você ter um bom desenvolvimento na lane do ouro. E aí gostou do vídeo explicado para você que está iniciando agora no Mobile Legends. E está escolhendo a lane do ouro como a sua lane principal para você jogar. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo. Eu nem pedi no começo do vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso é muito importante porque vai ajudar bastante o canal. Esse vídeo vai chegar para mais pessoas se você compartilhar e der o like nele. E se inscreva no canal. Porque nesse canal você vai ter informações sobre o Mobile Legends. Atualizações, novidades, lançamentos de skins e outras coisas. E também dicas no Mobile Legends. Então é nóis rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando. É nóis rapaziada. E falou. E falou. E aí E aí E aí